Dentro do processo Lean, tudo acontece no chão de fábrica ou no posto de trabalho, que nós vamos chamar de Genba. Então, Genba é uma palavra japonesa que significa que é o lugar onde acontecem as coisas. Então, independente se nós estamos no escritório, se estamos na fábrica, ali, o Genba é ali que vai acontecer, que vão acontecer os processos e que vai ser o local em que eu tenho que estar ligado para fazer as melhorias de processo. O importante no Genba é eu estar cada vez mais em movimento. Se eu sou do escritório e tenho uma atividade na produção, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Eu tenho que perguntar o que está acontecendo, o porquê está acontecendo e mostrar respeito com quem está. Por quê? Quem está no Genba é quem sabe o que está fazendo. É muito claro isso. Por quê? O operador está o dia todo ali. O operário está full time envolvido com o processo. Ninguém melhor do que ele para saber fazer esse processo. Então, quando eu sou do escritório e vou até o Genba perguntar alguma coisa, eu preciso ter esse respeito e entender que o que vem no chão de fábrica pode ser uma ferramenta preciosíssima para que eu tome ações. Citando um exemplo, estávamos no outro dia em uma área de manutenção, máquina parada, ou seja, perda de produção, e a alta gestão decidindo o que fazer para que essa máquina retorne o mais rápido possível. Possibilidades de desviar de linha ou deixar como está. A alta gerência, e tinha alguns manutentores em volta, a alta gerência tomou a decisão de mudar de linha. Na hora, a ação do manutentor. Por que mudar de linha? Se o tempo de mudança de linha vai ser tão grande e talvez até maior do que o reparo que nós vamos fazer no equipamento. E foi que assumiu. Assumimos não mudar a linha e fizemos a linha continuar conforme a sugestão do manutentor. A importância dele nesse processo, porque ele sabe o que está fazendo. Melhor do que o gestor que está em uma condição de gestão. Então, esse respeito é fundamental. Ele vai trazer sinergia entre quem está na gestão, quem está na coordenação e o chão de fábrica. Vai trazer sinergia para os dois. A gestão do Gemba. Nós temos que estar preocupados com a questão da qualidade, do custo e da entrega do nosso produto, como já falamos inicialmente. Então, a gerência deve estabelecer metas do Gemba para que essas três situações sejam atendidas. Ou seja, eu tenho que ter metas do chão de fábrica de redução de custo, eu tenho que ter metas de melhoria de qualidade e tenho que ter metas de melhoria de fornecimento de prazo. Geralmente, as necessidades do Gemba, como falei anteriormente, são mais bem identificadas pelas pessoas que elas trabalham. Por quê? Ele sabe melhor do que ninguém como fazer as coisas. Ele é o cara que tem o domínio da coisa. Independente se nós temos ou não um produto estandarizado, porque o estandar permite, sim, uma padronização, mas a forma e os pontos de melhoria, essa pessoa que está no dia a dia pode dar mais as dicas. E uma pessoa envolvida com uma atividade, ela deve estar sempre pensando naquilo, em como eu posso fazer para melhorar, como eu posso fazer para esse trabalho ser mais eficiente. Então, a gestão tem que estar focada nesses três pontos. Isso tudo vai trazer com o quê? A gente diminua a resistência entre o chão de fábrica e a coordenação ou a gerência. A gente vai fazer que o processo de melhoria contínua seja uma possibilidade e não somente um desejo. As soluções que virão serão de baixo custo, por quê? As pessoas vão estar imbuídas de que ela também tem responsabilidade com o custo que vai ser empregado nas modificações. E a gente vai estar aumentando dessa forma a eficiência no trabalho. poderemos realizar mudanças, muitas vezes, sem até a aprovação da auto-administração. Por quê? Porque o foco é o baixo custo. E o operário, a pessoa que está trabalhando com isso, vai estar sabendo disso aí. Vai estar imbuída de fazer o melhor com o menos custo. Falando um pouco da casa do Gemba, tem duas situações que são importantes. Uma é a manutenção. A manutenção dos padrões que foram estabelecidos. Ou seja, tem que se manter. Se eu previ um certo tempo, aquele tempo tem que ser mantido. Se eu previ que a eficiência do equipamento é X, eu tenho que manter a eficiência do equipamento. Ou seja, a manutenção do que foi planejado é fundamental para que a gente consiga dar continuidade no processo. E aí entra o Kaizen. O Kaizen vai fazer o quê? Com que a gente traga melhorias. Com que a gente questione aquilo da forma que está sendo feito. E as principais atividades do Kaizen vão ser voltadas à padronização. Ou seja, eu vou estar questionando aquilo que está sendo feito. Nós vamos estar buscando o 5S. O que são os 5S? Os 5S que são o senso de utilização, senso de ordenação, se o que está o meu posto de trabalho está em ordem. O senso de limpeza, como está organizado o meu posto de trabalho. Padrão, está padronizado. E eu tenho disciplina? Então, relembrando, 5S. Utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de padrão e o senso pela disciplina. Isso tudo voltado ao nosso posto de trabalho. Bem como a eliminação do muda, que também é uma palavra japonesa, que são desperdícios. Quanto aos desperdícios, nós vamos ver um pouco mais para frente quais são e como podemos atacá-los dentro desse processo Kaizen. Quando falamos do Gemba, nós falamos de uma estrutura como se fosse uma casa. Ou seja, essa casa tem como teto o lucro, nós temos que ser eficientes enquanto uma produção Lean, e ela está fundamentada em alguns pilares. E esses pilares são fundamentais e vão estar sendo trabalhados junto com o nosso processo Kaizen. Vão estar sendo questionados junto ao processo Kaizen. Nós podemos dizer que a gestão do Gemba possui algumas regrinhas de ouro, ou seja, algumas situações importantes que fazem com que a gente consiga operacionalizar o Gemba. A primeira delas seria, quando surgir um problema, vamos até ele. Vamos até o Gemba, vamos conhecer, vamos ver o que está acontecendo. A segunda é verificar o que tem de relevante ali. Tem refugio? Tem máquina quebrada? Tem mercadoria envolvida? O que está acontecendo naquele processo? Vamos realizar ações temporárias. Ou seja, nós vamos fazer um plano de contenção, no segundo processo, eu vou analisar a causa raiz para eliminar de uma forma definitiva o problema que aconteceu. E aí sim, vamos padronizar para evitar que ocorra novamente um problema. Então, fundamental, acontecer um problema, vá ao Gemba e aplique as regrinhas de ouro.